Fala Loprados, tudo bom com vocês? Quem você fala é Calibar e hoje vamos fazer aqui um teste com esse novo game Metro Exodos. Vamos jogar no nível normal e vamos ver qual é que é desse jogo. Acabei de ganhar ele da Epic Games, lembre-se o código dele vai estar aí na descrição caso você queira comprar. Nós ainda lembramos a vida antes da guerra. Eu lembro que nós costumamos sermos diferentes. Nós costumávamos viver lá no fundo. Nós costumávamos ser os mestres do mundo todo. Nós construímos cidades gigantescas de ferro e ferro. Nós cruzamos os oceães, e também conquistamos os oceães. Nós costumávamos sermos 7 bilhões de nós. Nós não nascemos para a vida nos tonelos. Eu nasci para respirar o ar fresco, e eu me lembro. Eu me lembro! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it. Our numbers are dwindling by the day. What the fuck, man? Yeah, I remember we were born for a better life. And I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm cold and idiot. But if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Between endless years of hopeless existence and even a single moment of hope, I must choose hope. I must find that signal. And I got it, I'm very happy, I'm very happy, I'm not the first game that I got. So, for more that the channel is small, I'm feeling very happy with these games. Embora eu não tenha tanto tempo pra jogá-los assim, né? Mas vamos ver qual é que é desse jogo, se ele for interessante, a gente joga. E se não, fazer o que, né? CPU tá como? 90%, 95%? Coitado, tá regando. O cenário do jogo em si é muito bonito. Eu gostei, parece um jogo muito, muito, muito fantástico. E ele envolve um pouco de ficção, né? Tem uns mobs aí muito loucos. Vamos ver qual é que é do jogo. A parte boa é que eu ganhei o jogo, então assim, eu posso jogar o tanto que eu quiser, né? Não foi igual o Day Division 2, que eu ganhei só a beta fechada, né? Quem sabe também eu ganhar o jogo do Day Division? Pra gente fazer uns games maneiros lá, mano. Até o momento eu só posso olhar pros lados. A tela tá meio trinqueada ali. Beleza. A arma dá pra ver que é uma arma pós-apocalíptica, né? Que pelo jeito é o que aconteceu. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Cara, eu tô me sentindo um pouco no... Ué, por que que eu tô bugado? Eu tô me sentindo um pouco naquele Resident Evil que você tem que procurar essa parada. Lembrando que eu não sei como é que é esse jogo, esse Metro Exo. Ah, o bicho já passou ali, ó. Eu não tô ligado qual é que é desse jogo, a pegada dele, mano. Eu nem vi, eu só baixei e queria jogar, velho. Ah, demorei 50 anos, né? Porque minha internet é OP. Vamos ver. Tudo aqui não tem nada. Ah, dá pra ligar o esquema. Ah, tá. Ah, tá. Eu queimei o bagulho. Achei que tinha um pós-fogo no esquema todo. Não dá pra pôr fogo nesses aqui também, não? Tem umas paradas. É. Desligo o isqueiro. Legal. Ah, já achei um carregador estendido. Tem umas balas aqui. Será que não dá pra pegar? Ah, aparentemente não. Vamos ver. Do lado de cá não tem nada. As aranhas. L e lighter. Pra queimar as teias. Tranquilo. Que por... Caralho, mano. Uma aranha andando em mim, velho. WTF. Vamos ver. Cara, essa porra desse jogo, será que a gente derrou, mano? O bagulho é tudo escuro. Não dá pra ver nada. Vamos ver, vamos vir por aqui. Não dá pra entender porque tá numa língua que eu não entendo. Tem a impressão que eu voltei por nisso que eu vim? Ou não. Não, não foi não. Ah, filha da puta! Caralho, mano. Morreu. Caralho, mano. Caralho, mano. Que susto. Beleza, mano. Dá pra ver que o jogo tá dando umas garradas, né? De leve. Tem só mais 10 balas. Agora que eu vi que eu tô com uma 12. Beleza, dois tiros eles morrem. Aqui tem umas balas. E eu queimei na fogueira, eu não tinha percebido. Vamos ver, vamos ver. Cara, é um jogo estilo do Resident Evil, né? Assim, não é de zumbi, claro. Mas é o estilo que eu digo procurar as paradas. Suspense com um pouco de terror. É um jogo maneiro, cara. Eu acho que eu vou tentar zerar esse jogo. O jogo é bem feito, né? Agora eu tô fudido, né? Se não abrir. Vai, vai. Isso, garoto. Caralho. Mas o que é bravo. Caraca, velho. Caraca. Ah, já era, mano. Caralho. Não, e é monstro de nitro, né, mano? Aí, ó, fui salvo. Obrigado, Cavalino. Meu salvador, hein? O que é isso, brodo? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ele está morto. Vamos lá, Artinho. Caraca, mano. Eles estão voltando. Atenção, pessoal. Eu vou ver, pessoal. Agora vem a famosa cutscene, né? Eu tô sendo carregado pelos malucos quase morrendo. É noite, tempo na estaciona. Não se preocupe. Eu disse que eu ia falar. Eu disse que eu ia abrir. Atenção. 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 Galera, esse aí foi o início do jogo. Se vocês quiserem que eu traga mais a respeito aí do Metro Exodus, pode dar ideia. Não vou deixar o vídeo ficar muito longo, senão a galera nem vai assistir. Então o vídeo vai parando por aqui. E se a galera curtir, eu vou trazer mais a respeito dele. Lembre-se, o código aí do Metro Exodus está logo abaixo. Se você quiser comprar e dar uma moral para o nosso canal, mano. Tamo junto. Muito obrigado aí por ver o primeiro episódio de Metro Exodus. E... Valeu! Tchau, tchau.